Síndrome de estresse por desmame em leitões, na pecuária, os leitões podem apresentar a síndrome de estresse por desmame, manifestando-se com falta de apetite, distúrbios no sistema digestivo, desenteria, edema, entre outros sintomas. Pesquisas descobriram que os acidificantes podem tratar a síndrome de estresse por desmame em leitões, reduzindo efetivamente a taxa de diarreia em leitões e aumentando a taxa de digestão de nutrientes do organismo. Portanto, recomendamos a adição de Indúcie S de OCL à ração para garantir o crescimento saudável dos leitões.